Bom, eu preparei um texto, esse texto eu já enviei para o Eglair, lógico que ele é o meu fio condutor, eu não vou ler o texto aqui, nem ficar com ele o tempo todo, eu já falei para o Eglair que se ele quiser disponibilizar no mudo, a vontade, quer dizer, é um texto onde eu faço uma reflexão sobre a importância do Sistema Nacional de Cultura para a construção das políticas públicas, então eu faço um breve contexto histórico das políticas públicas em cultura no Brasil e entro no Sistema Nacional de Cultura, então esse texto está disponível para vocês, tem aí também o meu e-mail e a minha fala, como eu disse inicialmente, é uma fala, eu posso deixar também esse material, o PPT, que na verdade é uma síntese super pequenininha do texto, que é bem mais completo. Então, como eu disse, eu fui gestora de cultura, eu sou estudiosa da cultura, eu comecei a estudar políticas de cultura, lá com a Marina Achaoui, meus cabelos brancos já me denunciam há muito tempo atrás, e para a gente que sempre se preocupou com a cultura, pensar políticas públicas de cultura, era, sempre foi um, quer dizer, o que é política pública de cultura, como fazer gestão de cultura? O secretário, ele apontou aqui, quer dizer, o gestor de cultura nem sempre é aquele profissional que tem, que as pessoas ouvem, muitas vezes é o festeiro, na grande maioria dos municípios brasileiros, o orçamento da cultura está no gabinete do prefeito, quer dizer, então a gente sabe que dentro do nosso sistema político, o executivo e o legislativo, eles foram legitimamente eleitos, a gente concorda ou não, mas foram eleitos, e a maioria de nós, quando vamos ocupar uma equipe de governo, no caso, nós somos cargos de confiança do prefeito que foi legitimamente eleito. do prefeito, do governador, legitimamente eleito. Então, nós estamos a serviço daquelas pessoas. E a gente sabe que, no caso da cultura, muitas vezes ela é moeda de troca para que o chefe do executivo consiga construir a sua base, sua base de apoio. Isso é quase uma tônica. E por isso que eu falei no início também da questão que eu não tenho dúvida nenhuma da participação social. Então, quanto mais pessoas se apoderarem. Então, hoje eu sou gestor, amanhã eu não sou, hoje eu posso estar no conselho, amanhã eu posso não estar no conselho, mas é nós nos apropriarmos desses conteúdos que a gente vai poder pensar, de fato, em políticas públicas. Então, dentro dessa preocupação sobre o Sistema Nacional de Cultura, pensando o que é um sistema. Lógico que, quando a gente fala em sistema, logo nos... E a gente está falando de administração pública, em gestão pública, lógico que as primeiras coisas que nos vêm na cabeça, que, por mais que a gente ainda reclame do seu funcionamento, eles funcionam e são exemplos, inclusive internacionais. O SUS é o maior de todos. Todo mundo fala em SUS, todo mundo sabe o que é SUS, mas nós temos outros sistemas, nós temos da educação, nós temos da assistência social, que são sistemas que foram sendo construídos ao longo de muito tempo. Então, o que é um sistema de cultura? Quer dizer, um sistema não é simplesmente um ajuntamento de partes. O sistema é necessariamente você colocar todas as questões, todas as áreas que fazem interface com... É aquela área, no caso aqui, nós estamos falando de cultura, fazem essa interface e trabalham de formas sistêmicas. A ideia de um sistema é que, quando nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Quer dizer, então, a coisa funcionar de uma forma sistêmica, a gente caminhar para frente. Bom, se essa é a ideia de sistema, e se essa é a ideia de sistema, ela está no bojo de pensadores, desde o final dos anos 70, que estão discutindo as políticas públicas, que vai resultar, inclusive, em muitos pontos que foram acrescidos na nossa Constituição Federal, que é de 88, então, se essa ideia de construção de políticas públicas está no bojo desses pesquisadores, o Estado está preparado para assumir sistemas de políticas públicas de um modo geral? No caso da cultura em particular? Então, essa eu acho que é a grande pergunta que nós temos que fazer. E aí, nós, gestores, temos um papel importante. Como que nós vamos ter argumentos suficientes? E aí, esse curso tem um papel fundamental, que é como que nós vamos construir, elaborar, aprender os conceitos, os princípios, para que isso nos forneça argumentos suficientes para preparar o Estado para essas políticas públicas, e, no caso, da cultura. Nós não temos um Estado preparado para as políticas públicas. Então, isso a gente vê ao longo do dia a dia. E aí, esse texto é uma reflexão que eu faço já, que eu venho fazendo aí ao longo de bastante tempo, mas eu apresentei esse texto num congresso em 2015, no ENECUT, e hoje eu acho que ele tem um contexto melhor. Quer dizer, eu parto sempre dessa questão. O Sistema Nacional de Cultura tem uma complexidade muito grande. Eu acho que, quanto mais, e daí essas iniciativas desses cursos, quanto mais cursos nós tivermos de formação para o Sistema Nacional de Cultura, para mim, isso é extremamente importante. O sistema é complexo pela sua natureza. E nós temos que levar em consideração também, isso é uma coisa que eu já falava lá no Ministério, quando eu estava lá, 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Quer dizer, como exigir desses municípios a implantação do sistema na sua integridade? Sendo que o sistema é extremamente complexo. E aí a Cláudia anunciou que esse ano ainda vai ter o repasse fundo a fundo, diferente dos outros sistemas, onde isso foi uma coisa que, de uma certa forma, obrigou os municípios a instituírem os sistemas, porque, se não tivesse, não tinha recurso. No caso da cultura, se espera que os municípios, primeiro, organizem os seus sistemas para, quizá, depois, começar a vir os recursos. E, para isso, o Estado precisa estar preparado. E aí essa que é a questão. Quer dizer, nem o MINK até então estava preparado para poder fazer esse repasse fundo a fundo. E o outro fator, e daí aqui entra a questão importantíssima da nossa questão, que envolve fundamentalmente a questão da participação social, é as mudanças de alterações de rotas que a gente vive na nossa jovem democracia. Quer dizer, sempre, na nossa história, a gente tem mudanças de rotas. Isso acaba sendo uma prática... Não estou falando só do nível federal, não. Isso acontece em todos os níveis. A gente ainda precisa aprender a lidar com esse Estado que tem alterações de rotas e, às vezes, em períodos muito curtos. Pode passar, por favor. Bom, e aí eu aponto algumas questões. Eu penso que, para a gente pensar esse Estado, e aí eu estou vendo vocês, gestores, estou falando com vocês, gestores, pensando que vocês fazem parte dessa estrutura das políticas de Estado, a necessidade de se avançar em relação a esse protagonismo cultural e participação e controle social. acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa escuta, de entender como é que se dá a questão do controle, a participação e o controle social. A necessidade de se avançar em estudos de casos. A gente tem experiências muito bem-sucedidas em relação à implantação de sistemas públicos, mas, inclusive, em gestões públicas de cultura. A gente também tem dificuldade de organizar esse material todo e estar fazendo um estudo e se avançando nesses estudos, inclusive teóricos. Porque a gente, outro dia, eu li uma entrevista do professor José Pacheco, que é um dos fundadores da Escola da Ponte, em Portugal, e que ele coloca o seguinte, nós lidamos com as cabeças dos jovens e das crianças do século XXI, fomos formados no século XX e a nossa escola ainda é o modelo do século XIX. Então, olha o grande conflito que a gente tem aí. Estou falando isso para nós, inclusive, que somos acadêmicos e pesquisadores. Nós temos um modelo do século XIX, não há dúvida nenhuma. Fomos educados no século XX e lidamos com a juventude que está aí em pleno século XXI. Então, como é que a gente pula, tenta avançar nessas etapas? E aí eu acho que é só realmente se dedicando a estudos e a pesquisas. E essa relação conflitosa que tem a ver com isso que eu falei agora. Quer dizer, esse estar no século XXI, sistema do século XX, com modelos do século XIX, só pode gerar relações de conflito. E isso a gente convive com isso no dia a dia. É só a gente pegar o noticiário aí que a gente se dá pouco. Eu gosto de, até por conta de ser acadêmica, pesquisadora, professora, eu gosto de me pautar em algumas coisas. E eu já falei para vocês, da Marilena Schaui, vai ser a grande mestra, vai ser a pessoa que vai ser o fio condutor dos meus estudos. Lógico que eu tento também procurar autores novos e que avancem nessa questão, mas a Marilena, no Brasil, sem dúvida nenhuma, é a grande protagonista de pensar políticas públicas para a cultura. E aí eu acho que a gente também não pode abrir mão da nossa Constituição Federal, que coloca no seu artigo 215 que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, e acesso às fontes da cultura nacional. E apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Eu acho que esse é o artigo que é o artigo mater da nossa Constituição Federal, da nossa Carta Magna, da nossa Constituição Cidadã, e que vai orientar todas as políticas de cultura, ou deveriam, pelo menos, orientar todas as políticas públicas de cultura. E o que são esses direitos culturais? Que estão expressos lá no artigo 215. É aí que eu vou me recorrer realmente a Marilena. Esse texto é de 1995, cortou lá no final, mas é o direito de acesso e a fruição aos serviços públicos de cultura, dos bens culturais por meio dos serviços públicos de cultura, é o direito à criação, é o direito de se reconhecer como sujeito cultural, e é o direito à participação nas decisões públicas sobre a cultura. Ora, esses quatro elementos que a Marilena adota, colocando como o que são os direitos culturais, nada mais é do que aquilo que o Gilberto Gil intuiu lá em 2003, quando foi o nosso ministro da cultura. E o sistema, a base do sistema está aí, nesses princípios. Quer dizer, que é pensar a cultura na sua tridimensionalidade, portanto, em todos os seus aspectos, e pensar na participação social. Então, isso que Marilena aponta nos seus textos, lá do final dos anos 70, é isso que Gil vai colocar já no seu discurso de posse, pensando nos direitos culturais com participação social. E aí o Sistema Nacional de Cultura, que, na verdade, ele só... A PEC que aprova o sistema, que é o artigo 216-A, só é aprovado em 2012, quer dizer, olha quantos anos se passaram, Gil já nem era mais ministro, mas a PEC que só é incluída na Constituição em 2012, ela vai colocar... Quer dizer, então, o Sistema Nacional de Cultura, portanto, faz parte da nossa Constituição, quer dizer, então, a Constituição é a carta que rege os nossos princípios, e aí que coloca que ele vai ser organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, que vai instituir um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de culturas democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Parte como princípio dos direitos culturais e a tridimensionalidade da cultura, que são as dimensões simbólicas cidadãs e econômicas, e se apoia no Plano Nacional de Cultura, que estabelece 53 metas, que ele é de 2010, para ser revisto de quatro, em quatro anos, para que essas metas sejam revistas para poderem ser adequadas. Então, o sistema, além de estar na nossa base da Constituição, ele fala de duas questões fundamentais, no meu modo de entender, que é trabalhar a questão dos direitos culturais que estão no seu bojo, além da participação social, do controle social. e ele lida – sumiu o desenho –, mas ele lida com esses princípios da tridimensionalidade da cultura mais a participação de forma federativa. todos os entes municipais, estados, municípios e a União, elas têm autonomia, mas, ao mesmo tempo, esse sistema tem que funcionar. Então, se respeitam a autonomia, tem o pacto federativo, mas isso só vai funcionar se, de fato, essa engrenagem estiver rodando. E daí que vêm as questões que eu coloquei lá no início. Então, eu não sei se vocês já tiveram. Aquele quadrinho, gente, era justamente para mostrar como é que o sistema deveria funcionar. O sistema é composto por, ele prevê a implantação de nove elementos. No caso dos municípios, pelo menos cinco. E hoje, hoje que eu digo, é já de uns quatro, cinco anos para cá, o MINK reconhece que os municípios têm que ter pelo menos três deles funcionando. que a Cláudia levantou, que é o chamado CPF da cultura, que são os conselhos, planos e fundo. E, lógico, que para isso tem que ter um órgão gestor. Esse órgão gestor não é necessariamente a Secretaria de Cultura, não, que isso assustou muito o prefeito. Na verdade, é ter alguém no município que responde pela cultura. Então, pode ser Secretaria de Turismo, Esporte, Lazer, blá, 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 e cultura. Pode ser aquelas secretarias que a gente sabe também que os prefeitos têm essa missão de tentar enxugar as máquinas. Então, pode ser essa secretaria monstra, que tem um monte de letrinhas, inclusive cultura, mas tem que ter lá dentro dessa secretaria funcionando alguém responsável pela cultura, alguém que responde pela cultura. E não necessariamente esse secretário que responde por um monte de coisas, inclusive pela cultura, ele que vai assinar, mas, às vezes, ele é de outra área totalmente adversa da cultura. Então, o órgão gestor da cultura, que no começo até se colocava a importância de uma secretaria exclusiva, isso hoje não é cobrado pelo Ministério. O que precisa é ter uma pessoa responsável pela cultura no município, que responda pela cultura dentro da organização. e ter implantado pelo menos três dos componentes do sistema, que são o conselho, com participação social, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 50% da sociedade civil. Ter um plano de cultura, quer dizer, isso, portanto, que foi estabelecido, metas, um plano de longa duração, um plano que prevê metas para, pelo menos, para 10 anos. Esse plano ter sido discutido com a sociedade, ter sido preferencialmente aprovado em uma conferência pública, ser publicado em forma de lei. Um plano municipal é lei. É lei por quê? Para poder ser uma política pública, para que tenha continuidade àquelas metas. Por isso, a importância de ter sido aprovado em uma conferência e a importância de ter sido encaminhado à legislativa e ter sido aprovado. E, além disso, um fundo. Um fundo de cultura que vai permitir que projetos culturais sejam financiados. E aí também tem uma complexidade bastante grande. O fundo tem que ser pessoa jurídica, não é só um fundo contábil, como muitas prefeituras fazem. Ele tem que ser um fundo fiscal e jurídico para poder, inclusive, receber os repasses, que saem, fundos a fundos, que venham nessas escalas. E, lógico, dos nove componentes que eu falei, vocês viram que eu falei do CPF, que são os três exigidos pelo MINC, no mínimo, para municípios, mas eu já citei mais dois indiretamente, que é o órgão gestor e que são as conferências para poder aprovar os planos. Então, para a grande maioria dos municípios, esses cinco componentes fazem parte do lidar do dia a dia da cultura. Para municípios maiores, e aí nós estamos falando municípios no PNC, fala em municípios acima de 500 mil habitantes, que nós temos pouquíssimos municípios no Brasil acima de 500 mil. Se eu não me engano, são 44 apenas, dos 5.570 municípios, só 44 estão acima de 500 mil. Aí são exigidos, lógico, mais coisas. E, necessariamente, eles têm que ter mais coisas mesmo, de exigência, até porque são municípios muito mais complexos de serem administrados pela sua extensão, pelo seu tamanho. Então, se exige que ele tenha um sistema de dados, um sistema de informações culturais, pelo menos mais isso, e aí tem mais outras coisinhas. Bom, e aí quando a gente fala, então, de política pública, de sistema nacional de cultura, vem aí nessa minha passagem, inclusive, pelo Ministério, essa questão de por que nós não temos ainda um sistema nacional de cultura implantado na sua... funcionando, de fato. Acho que essa é a grande pergunta que todo mundo que está no Ministério se faz. é tão lindo, tão ótimo, olha só, políticas públicas de cultura, direitos culturais, participação social, e por que isso não funciona, de fato? Eu acredito que existem algumas incompreensões, isso a gente vê na hora que a gente lida com o município lado a lado, quando a gente vai lá na ponta, e vê se existe a própria complexidade do sistema, que eu já citei, e algumas incompreensões, de que não basta simplesmente fazer adesão ao sistema nacional de cultura, muitos municípios fazem adesão e pronto, fica lá guardado na gaveta, quer dizer, isso não faz o sistema funcionar. essa compreensão de que, a partir do momento que fez a adesão, o município se compromete a criar um sistema municipal de cultura, que é complexo também, eu falei, e que ele só vai funcionar nessa roda sistêmica se, de fato, os entes federados, portanto, municípios, estados e união se compactuarem com a implantação do sistema. e a dificuldade de se estruturar os componentes do sistema. Mesmo com a redução para o CPF, você ter um conselho atuando, você discutir um plano de cultura, você realizar uma conferência, você encaminhar isso para o legislativo, necessita de acordos políticos sempre. E isso, muitas vezes, impera. No caso dos estados, isso é frequente. A gente aprovou o plano na conferência e foi lá para o chefe do gabinete e não sai da chevia do gabinete. Até sair da chevia do gabinete, ir para o jurídico, ir para o governador e encaminhar para a Assembleia Legislativa, às vezes, demora anos. Porque, quando você está estabelecendo metas de cultura e isso tem que ser aprovado por lei, você tem que pensar necessariamente em orçamentos. E aí é um gargalo. O gargalo do orçamento da cultura. Porque você está estabelecendo metas. portanto, o que nós estamos aqui, nós temos uma dificuldade anterior que é de saber também onde estamos. Ah, quantos, quer dizer, daí a importância, a necessidade de mapeamentos culturais. Onde estamos? O que fazemos? O que temos? Ah, hoje nós temos 12 conjuntos culturais atuando. Conjuntos eu estou usando em um termo bastante amplo, mas temos 12 ações culturais atuando no nosso município, 10. Ah, daqui a 4 anos a gente quer incentivar e motivar para que essas 10 se transformem em 15. o que a gente vai fazer para que essas 10 que estão, ações culturais que estão atuando no município, quais são os passos que nós vamos dar para que elas se transformem em 15 daqui a 4 anos. E isso é discutido com a sociedade, é isso mesmo que a gente quer que dessas 10 ações daqui a 4 anos elas dê. A sociedade sempre vai querer mais e é óbvio e por isso que esse papel é importante, essa escuta da sociedade é importante, esse diálogo com a sociedade é importante. Como é que nós vamos se passar de 10 para 15? Estou chutando uns números qualquer, porque aí ele... Ah, e se a gente chegar no consenso que é isso mesmo, mostrando as dificuldades que a gente tem, o que é preciso fazer para chegar em 15, aí tem o papel do controle social, daqui a 4 anos chegamos em 15, não chegamos, vamos rever as metas, por que não chegamos? Faltou orçamento? Quer dizer, então, essa complexidade nós temos que ter lá nos nossos municípios. Pode passar, por favor. Bom, aí eu vou entrar na área que a Cláudia responde pela área hoje, quer dizer, pensando em parte de algumas dessas dificuldades, o MIMC criou o Programa Nacional de Formação de Gestores e Conselheiros Culturais, que esse curso faz parte desse programa, que inicialmente era oferecido para quem está gestor e para quem é conselheiro, e depois a gente chegou, não vamos, não necessariamente, até por conta dessa volatilidade da cultura, mas assim, é um curso para gestores e conselheiros, que tem um papel que é fomentar a implantação dos sistemas municipais de cultura neste país continental, diverso e adverso, eu costumo falar, porque quando a gente vai lá para a região norte, a primeira vez que eu fui para o Pará, eu, nossa, é um mundo inteiro, assim, tem uns quatro estados diferentes lá no Pará, quando cedo, tive a oportunidade de conhecer o Pará, todo não, mas várias regiões do Pará e cada um um lugar, é um mundo diferente, não é? E aí, esses cursos, eles têm mão dupla, então, não adianta só o ministério se propor a realizar os cursos, com os recursos que ele tem e tal, mas ele precisa também do retorno disso, por quê? porque são esses cursos que, em parte, vão alimentar os sistemas, quer dizer, vão fazer, ou se espera, pelo menos, que eles contribuam para a implantação dos sistemas municipais e, com isso, porque o sistema nacional só vai funcionar se sistemas municipais e estaduais funcionarem, se não existisse sistemas municipais e sistemas estaduais, o sistema nacional ele fica no nível do papel, da legislação, da constituição, dos princípios que são lindos e maravilhosos, mas, não faz a roda sistêmica funcionar, lógico, a União também precisa cumprir o seu papel e não me exigo disso não, do período que eu passei por lá, então, esse curso ele tem essa mão dupla que é fornecer instrumentos, fornecer subsídios para a criação dos sistemas e para a implantação e estimular novas práticas de gestão e governança que é isso que vocês vão fazer e, por isso, os cursos com essas abrangências estadual no caso de estados pequenos, como acontece aqui no Espírito Santo, no Rio, ou mais regional quando nós temos estados muito grandes, como, por exemplo, foi o caso do Pará, então, teve que regionalizar, porque esses novos sistemas de governança têm a ver com a integração regional, têm a ver com a discussão e, nesse sentido, o Instituto Federal existe aqui no Espírito Santo um fator superimportante, porque o Instituto está presente no Estado todo, ele tem núcleos de arte e cultura, quer dizer, então, ele pode ser a ponte muito fácil com as prefeituras de onde ele tem campos instalados, então, acho que essa mão dupla, esse fator é extremamente importante, não só a troca de experiências, mas a troca das angústias, acho que a gente, eu, quando fui gestora, a gente participava de um, chamava Corredor Intermunicipal de Cultura, eram nove municípios, mais do que troca de experiência, era a troca das angústias, e aí você, você voltava para o seu município mais fortalecido, porque você via que aquela angústia que você tinha, não era só você que tinha, no município do lado também tinha, e aí a troca, você voltava mais fortalecido, então, acho que esses cursos são fatores extremamente importantes para novas práticas de gestão e governança. Bom, eu já falei disso aqui, quer dizer, a complexidade para a implantação que tem a ver com a institucionalização, a estruturação dos componentes e a elaboração do plano, e para isso o gestor tem que envolver todo o setor cultural local, ele tem que, e aí como gestão, e isso em qualquer área, não só na cultura, elencar prioridades e estratégias de ação, o orçamento é igual ao cobertor, então, ele é limitado, o orçamento é uma coisa finita, a nossa capacidade de gestão, por mais que nós sonhemos e usamos, e isso é fundamental para a gestão, mas a gente, a nossa capacidade, ela é limitada, ela é finita, nós temos x pessoas, nós temos x orçamento, nós temos x, quer dizer, o como fazer esse cobertor render mais, mas para isso a gente tem que elencar prioridades e estratégias, dialogar com todas as instâncias institucionais, isso é fundamental para o gestor, dialogar com as instâncias e com a sociedade civil que eu já prometo e assegurar o protagonismo municipal, quer dizer, pensar a cultura como área estratégica, um dos eixos da cultura que é a economia criativa, que é o poder econômico da cultura, ele não está ali só de, para fazer, para falar, ah, a cultura rende divisas, mas é pensar realmente cultura como estratégia, em algumas áreas isso já é bastante reconhecido, em algumas áreas e em poucos municípios já é conhecido esse vetor estratégico da cultura, mas nós temos que pensar para ir além desse reconhecimento que está acoplado a ecoturismo ou com eventos, nós temos que ir muito além disso. Ao mesmo tempo, quando a gente assume isso, vocês, quem é gestora que acredito que está, nós estamos no início de uma nova, de um novo mandato, os prefeitos foram eleitos em outubro do ano passado e, então, não sei aqui quem é gestor novo, quem é gestor que foi reconduzido ao cargo, mas eu sei que tem bastante alunos, mas quando a gente chega assumindo essa função, nós temos que lidar com o dia a dia, que são, principalmente se você chega nova, novato ali, tem que lidar com as práticas que são estabelecidas, aquele que vem bater na porta, aquele que entra sem bater, são práticas que já existem, então, eu sou o amigo do amigo do amigo, então, você tem que lidar com essas práticas que são estabelecidas, quando a gente propõe implantar uma política pública, isso é, de todos, para todos, com todos, e que, discutindo isso com participação e que tem conselho, então, não é do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, não é entrar sem bater, que tem muitos que entram sem bater, então, são vícios, que a, infelizmente, na nossa prática de gestão, e aí, estou falando de um modo geral, ela é muito comum, quando você é novo, pega o telefone e até, ah, porque era assim, porque era assim, ah, porque era, tá bom, era assim, mas então, vamos sentar, vamos conversar, a gente está pensando em fazer diferente, quer dizer, então, o era assim, acho que era a coisa que a gente mais ouvia no começo, principalmente quando você tem que lidar com o legislativo, não é, gente? aí, nossa, os legislativos, os usos, então, assim, ah, mas eu sempre usei o teatro para fazer o encontro da não sei o que, não sei o que lá, não, mas o teatro agora, quando tem teatro nas cidades, mas, sei lá, o saguão, não sei o que, não, mas o meu, o meu, eu sempre usei, não, mas agora a gente vai ter uma, nós vamos discutir como é que vai ser o uso desse espaço público, não, não, quer dizer, então, a gente tem que lidar com essa prática, não, e, além disso, a própria máquina, a máquina pública, que parece que ela foi feita que é para as coisas realmente não andarem, então, quando a gente pensa que a gente tem que lidar com orçamento, com oa, com o PPA, com o LDO, quer dizer, começam a aparecer siglas na nossa cabeça que a gente fala assim, nossa, o que é isso? Isso, quando essas questões nos chegam para a gente enquanto gestor de cultura, porque na grande maioria dos municípios essas questões nem vêm para nós, gestores de cultura, isso fica, né, na elite hierárquica da máquina pública, ou da gente, é prefeito, secretário da fazenda, planejamento, o da saúde, da educação, óbvio, que sempre participam, até porque eles detêm a maior parte do orçamento, né, quer dizer, roda ali. Para nós, gestores de cultura, efetivamente, participarmos dessas decisões de orçamento, de entender, nós precisamos estudar isso, nós precisamos estudar e ir lá na porta do secretário e falar, eu quero discutir o orçamento da cultura, né, isso é uma coisa que a gente vai aprender ao longo do tempo, né, não é chutando a porta, não. Tem os que fazem assim, mas eu acho que esse é o caminho mais complicado, acho que a gente tem que ir ganhando os espaços, né, então a gente tem que pensar em orçamento, em gestão participativa e democrática, né, em requalificação dos equipamentos públicos, né, em marcos regulatórios, não adianta a gente, a gente sabe que lei nesse país, né, muitas vezes elas existem, elas, né, só existem lá no papel, mas, de qualquer forma, é bastante importante marcos regulatórios, né, então, assim, tem um projeto que é bacana, então, vamos fazer a conferência, tem o conselho, ou mesmo um projeto que é extremamente bacana no município, vamos encaminhar isso, né, não necessariamente isso vai ter longa vida, se a gente, né, porque só vai ter longa vida se de fato tiver o empoderamento da sociedade daquele projeto, e aí ela vai cobrar, né, e os programas do PPA, que é o Plano Turianual, inclusive, esse ano, é o ano de se fazer PPA em todas as prefeituras, né, porque ele é feito esse ano, ele tem duração de quatro anos, quer dizer, ele começa sempre no segundo ano da gestão e vai até o primeiro ano da próxima gestão, independente de continuidade ou não, né, mas que envolve orçamento, envolve participação, essa ideia do PPA é a ideia de uma continuidade de política pública, né, então, e é importante a gente começar a dominar essas coisas, assim, para a gente poder ter espaço do lado interno, senão a gente a gente fica pressionado, né, internamente e externamente pela sociedade civil, não adianta a gente fazer uma gestão extremamente participativa e democrática com a sociedade civil e nós vamos ser sempre cobrados sem, e que isso é fundamental para que avance, se a gente também não galgar espaços internos, senão nós vamos ficar totalmente comprimidos, né, então, para a gente galgar espaços internos, nós temos que dominar um pouco essa questão das máquinas públicas. Pode passar? Bom, e aqui eu já estou terminando, né, e aí eu volto à primeira pergunta que eu fiz lá no início, né, então, a gente sempre fala que o Sistema Nacional de Cultura é uma maneira de se implantar uma política pública de Estado, e que a cultura ela não, ela sofre, ela tem carência de políticas públicas de Estado duradouras. E aí a pergunta que eu fiz mais, o Estado está preparado para as políticas públicas de cultura? Aparentemente, não. Aparentemente, o Estado, por tudo isso que eu já falei e por todas as vivências de quem já foi gestor, é, aparentemente, o Estado não está preparado para as políticas públicas de cultura. Se preparou ao longo dos últimos anos para as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social, nem o plano diretor urbano, que foi obrigatório para todos os municípios, a gente sabe da dificuldade que os municípios têm de fazer cumprir as suas metas de plano diretor. E isso já é uma coisa muito mais antiga, que sai de cultura. E aí eu volto à questão da importância desse curso. Para mim, esse curso tem a fundamental importância de ser fator de motivação, de motivação e de argumentos. Eu acredito, o Eglaíri pediu, a Solimara também, que vocês têm toda uma equipe por trás, podem abusar dessa equipe, podem recorrer, vocês têm os tutores. Então, vocês têm que tirar o melhor proveito desse curso se vocês estão pensando em cultura. Vocês estão pensando em cultura, no fazer cultural. Tirem o melhor, seja em sociedade civil, sejam gestores, tirem o melhor proveito desse curso para que vocês tenham argumentos. O gestor, e aí falando especificamente para aqueles que são gestor, isso é papel do gestor, coordenar essa ação toda para a implantação do sistema, estabelecer as prioridades e as estratégias de ação, isso é fundamental na hora que vai discutir os planos municipais e garantir o diálogo. Isso é super importante. Bom, os conteúdos propostos nesse curso, eles vão propiciar e assegurar ao gestor público as competências e habilidades para os desafios e ações concretas, conjuntas, compartilhadas e transversais? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer o tempo todo. Aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou lendo vai contribuir para eu pensar aos desafios que eu vou ter pela frente, vai garantir legitimidade simbólica e institucional, vai resultar em ações? Que ações são essas? E aqui eu elenquei algumas ações que, no meu modo de ver, isso acaba... São ações concretas, porque quando a gente está falando em gestão, a gente está pensando na prática, no dia a dia, no lidar, no dia a dia com o fazer cultural. Então, são ações concretas para os equipamentos culturais. Como é que eu vou repensar o uso dos equipamentos culturais no meu município? como é que a gente vai estabelecer ações integradas, ações conjuntas? Como é que nós vamos pensar em ações compartilhadas com as demais áreas? A gente tem que estar durante o tempo que a gente está ali como aluno, e é super gostoso ser aluno, muito legal que a gente vai lendo, a gente tem que estar pensando o que isso vai trazer de benefício para a minha prática lá. Se eu estou pensando que esse curso tem que ser fator de motivação e de me fornecer argumento, o que eu posso extrair disso? E aqui eu vou usar dois autores que eu gosto bastante para... Agora é para encerrar. É o último slide. Canclini, Nestor Garcia Canclini, que também é um pensador da cultura e que trabalha nas questões da transversalidade da cultura, da diversidade, da interculturalidade. E Barbieri, que é professor da Universidade de Barcelona, Canclini é da Universidade do México, que trabalha também com o fazer cultural, pensando o que é a cultura e como é que se dá, como é que ocorreram mudanças culturais e em que momentos ocorreram. Canclini eu já estudo há muito tempo, Barbieri é um estudo mais recente, mas que eu tenho... Ele é um professor bastante jovem, mas eu tenho me apaixonado cada vez mais por ele, porque eu acho que ele coloca questões extremamente pertinentes para o século XXI, aquilo que a gente falou, porque a gente sempre fica lá com os nossos autores do século XX. E aí, ambos concordam com uma questão extremamente cultural quando a gente está falando em gestão cultural, na gente pensar no retorno social. Tudo isso que eu falei até agora não vai ter validade nenhuma se a gente não pensar no retorno social disso. quer dizer, o curso, a importância, o fazer, o dia a dia, a prática, o sistema, mas qual é o retorno social disso? Então, eles colocam a necessidade de se avaliar o retorno social dessas políticas, estabelecer novos indicadores e novas metodologias de avaliação das políticas de cultura que levam em conta as novas ordenações e rearranjo das formas de gestão e governança. Isso aqui, para mim, que é novo também em termos de estudo, é fundamental. Como pensar o século XXI com os novos rearranjos que a gente tem? Como criar novas metodologias de avaliação para a gente pensar e ir na avaliação do retorno social das políticas públicas? Isso aqui, para mim, vale, é fundamental. e há, sem dúvida nenhuma, uma longa distância a ser percorrida. E que o MINK continue com esses cursos em toda essa extensão territorial deste país, porque há uma longa distância a ser percorrida. É preciso se construir uma narrativa que aponte para a continuidade das políticas públicas. Elas são constantemente, interrompidas e é preciso alargar os horizontes. Eu gosto dessa expressão, alargar os horizontes, abrir portas para poder respirar, para a gente poder, de fato, pensar com os novos rearranjos que nós temos da nossa sociedade. e isso basta a gente sair aqui na calçada e a gente já vê formas de rearranjos diferenciados para a gente pensar. Porque a gente só... Política pública só quer sentido se a gente pensar em retorno social. Se a gente não está fazendo política pública para ter retorno social, então, para quê? Então, temos que avançar muito. Gente, obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.